E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo no vídeo pra vocês aí Dessa vez falar sobre uma moedinha aí que todo mundo tem dúvida praticamente Não tem um dia que se passa que não tem alguém nos grupos do WhatsApp Perguntando quanto vale se tem valor Ou perguntando nos grupos no Facebook ali pessoal Então hoje a gente vai trazer um vídeo explicando realmente Se essa moeda tem valor ou não Se tiver valor, falar quanto vale ali pra vocês, tá? Antes disso não esquece de deixar um like, compartilha nossos vídeos aí Porque mais pessoas tenham acesso às informações aí que a gente sempre procura Passar os valores verdadeiros, falar a verdade sempre no canal aqui pessoal A gente tem metas aqui de sempre trazer um conteúdo bom pra vocês Sempre passar o conteúdo atualizado A gente pesquisa nos catálogos, a gente tá em muitos grupos numismáticos Aqui onde a gente pode ter noção do preço de mercado De praticamente todas as moedinhas ali, tá pessoal? Então a gente traz o preço de mercado pra vocês A gente traz o preço de catálogo Todos os vídeos aqui são de quanto realmente vale, tá gente? Então vamos ao que interessa hoje Mostrar qual moeda é essa Deixa eu abrir o moedas online aqui Que facilita a nossa vida sempre Então aqui está ela 50 centavos Gente, qual é a dúvida de muita gente a respeito dessa moeda? Não é sobre a cunhagem, não é sobre o número de tiragem, tá pessoal? É se determinada moeda vale ou não Se determinada moeda tem um valor alto ou não Minha tela tá uma bagunça que eu tava separando uma coisa pra vocês aqui antes Então aqui ó pessoal A moeda é essa aqui ó Muita gente tem dúvida se essa moeda é boné Você pode olhar aqui ó E aqui ó Então ela é dessa forma aqui A dúvida do pessoal se essa moeda é boné Se ela tem algum valor Se vale ou não vale Eu queria mostrar pra vocês Separei outros Isso aqui ó pessoal É realmente um boné, tá ó Você pode olhar aqui a batida deles Tem vídeo sobre moneda postado no canal Só vocês dão uma olhada também, tá galera? Essa moeda aqui Então pessoal, tem valor ou não? Felizmente não pessoal, tá? Essa moeda vale 50 centavos Saiu várias, saiu muitas moedas assim Então ela se tornou tão comum quanto a outra Então não tem valor nenhum pessoal, tá? Definitivamente moeda que vocês pegarem assim Não vai ter valor numismático, tá? Ela vai valer Se você contar os tracinhos Talvez tenha um tracinho a menos Mas isso se tornou tão comum Que não tem valor numismático, tá pessoal? Então você pode, se quiser colecionar Guardar uma de cada tipo na sua coleção Beleza, é critério seu Mas agora você não vai conseguir vender ela Por mais de 50 centavos Que ela não tem valor numismático, tá galera? Espero que tenha esclarecido isso pra vocês Pro geração então Um grande abraço E até a próxima Má Má Má